Olá pessoal, bem-vindo de volta à Receita de Mãe. E tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá pessoal? Porque hoje eu trouxe uma receita de uma mistura, gente, pra você estar fazendo na hora do almoço, na hora da janta. Fica muito bom. É costela acebolada na panela de pressão. Isso mesmo, gente. Fica uma delícia e vale a pena vocês estarem conferindo. Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, divulgue com os amigos. Não esqueça de estar clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações que todos os dias eu estou postando novidade para vocês. Então, vamos começar a nossa receitinha. E para fazer a nossa receita, aqui eu tenho 1 kg de costela, tá bom? Vocês podem estar mudando o cortado do tamanho que vocês desejar, tá? Agora nós vamos temperar a nossa costela. Então, aqui nós vamos colocar 4 dentes de alho picado. 1 colherzinha de chá de tempero baiano. 2 colheres de chá de colorau. 1 colher de chá de orégano. 1 colherzinha de chá de pimenta do reino. Eu vou estar acrescentando aqui 2 colherzinhas de chá de sal, mas o sal é a gosto de cada um, tá bom? Como eu sempre falo, eu não gosto de colocar muito sal, né? E também 2 colheres de sopa de vinagre. Então, vamos mexer bem. E agora vamos deixar aqui apurando por uns 30 minutos para pegar bem o tempero na nossa carne, né? Então, é só aguardar. E já voltamos. Já deixei nossa carne, né? Aqui no tempero por meia hora. Então, agora vamos dar continuidade à nossa receita. Vamos lá. Então, na panela de pressão, nós vamos colocar uma camada de cebola. aqui eu vou utilizar 2 cebolas grandes, tá, pessoal? Uma camada da nossa costela. E mais uma camada da cebola. E por último, mais uma camada da nossa costela. Não é necessário acrescentar água, tá bom, pessoal? Nós vamos tampar. E agora, vamos deixar no fogo. E após pegar a pressão, pessoal, nós vamos deixar por 15 minutinhos, tá? É só aguardar. Tirei bem o ar da nossa pressão, né? Então, vamos ver como está a nossa carne. Ficou cozinhando por 15 minutos. Então, vamos ver, né, gente? Olha, pessoal, ela ainda está um pouquinho dura. Então, nós vamos deixar por mais uns 10 minutinhos, tá? Que ela está quase no ponto. Como ela ainda está um pouquinho dura, nós vamos colocar novamente na panela de pressão. E após pegar a pressão, nós vamos deixar por 10 minutinhos, tá? Porque ela ainda não está no ponto certo. Então, agora é só aguardar. Pessoal, deixei por mais 10 minutinhos. Agora sim, pessoal. Ficou bem molinha, ó. Está bem cozidinha. Então, agora nós vamos transferir para uma travessa para poder servir essa delícia, né, pessoal? Vamos lá. Bom, pessoal, e aqui está o resultado final da nossa costela cebolada. Então, nós vamos pegar um pedaço dessa delícia para experimentar, né? Vamos lá. O cheiro, gente, está de dar água na boca. Então, eu vou pegar um pedaço aqui para vocês verem, ó. Olha, gente, bem de pertinho, ó. Se não é de dar água na boca, né? Então, agora nós vamos experimentar. Bom, gente, e agora chegou a hora boa de saborear essa deliciosa costela, né? Vou pegar um pedaço aqui, pegar aqui com garfo mesmo. Olha, gente, ela está bem molinha, ó. Ó, está vendo? Então, vamos experimentar essa delícia, né? Que carne deliciosa. E com um arrozinho branco aqui, gente, fala sério, não? Fica muito bom, né? Gente, essa costela ficou uma delícia e vale muito a pena vocês estarem fazendo aí na casa de vocês que eu tenho certeza. O galo está cantando, pessoal. Essa hora do dia o galo cantando. E essa é a nossa receitinha de hoje. Beijos, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!